Margarida Rosa mandou lhe chamar Jasminha adoeceu e só você pode salvar Margarida Rosa mandou lhe chamar Jasminha adoeceu e só você pode salvar Ainda ontem quando o sol adormeceu Jasminha entristeceu e o terreiro se amugou E quando a rosa dele se aproximou Só falava de você, não quis ver outra flor Uma flor de girassol, um cacho de bananeira Uma fogueira bonita só depende da madeira Uma flor de margarida depende da regadeira Pra sorrir a vida inteira, nem que seja a derradeira Margarida Rosa mandou lhe chamar Jasminha adoeceu e só você pode salvar Margarida Rosa mandou lhe chamar Jasminha adoeceu e só você pode salvar Catarina tem a roça mais bonita Catarina tem as moças e as meninas mais bonitas Todo mundo está de olho em sua roça Pendoou, prendoou, prendoou, vai suar, vai suar Pendoou, vai suar, vai suar Amém.